Olá, eu sou Aline Damasceno, engenheira florestal do projeto Guapiaçu. Esse trabalho fala da avaliação de indicadores ecológicos em áreas em processo de restauração florestal na Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, em Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro. A Régua é uma ONG criada em 2001 com o objetivo de preservar extensas áreas de remanescentes florestais da Mata Atlântica em considerável estado de conservação, na Alta Bacia do Rio Guapiaçu. Desde 2004, a régua já recuperou 447 hectares de áreas degradadas, com um plantio de 670 mil mudas. Em 2013, a régua foi contemplada com o edital da Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental e, por meio do projeto Guapiaçu, restaurou 260 hectares. O objetivo desse trabalho é avaliar o restabelecimento dos processos ecológicos, bem como a qualidade e o desenvolvimento das áreas restauradas pelo projeto Guapiaçu, que é executado pela Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, por meio do patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. A régua fica localizada na porção leste da Baía de Guanabara, no município de Cachoeiras de Macacu, onde preserva extensas áreas de floresta na Alta Bacia de um dos principais rios da região, que é o Rio Guapiaçu. Os indicadores ecológicos da composição, estrutura e dinâmica da comunidade vegetal foram avaliados por meio da resolução do INEA nº 143, de 2017, por meio dos sete parâmetros da metodologia do diagnóstico ecológico rápido, o DR. A densidade de plantio, percentual de espécies alcóricas, altura média das plantas, equidade, riqueza de espécies, cobertura de copa e cobertura de gramínea são os sete parâmetros que contemplam o DR. Para o indicador do funcionamento da área, foram avaliados a biomassa e o estoque de carbono através da metodologia proposta no documento de concepção do projeto de carbono certificado pela Aliança Clima, Comunidade e Biodiversidade para o Projeto Guapiaçu no ano de 2015. O carbono sequestrado da atmosfera foi avaliado pela metodologia proposta pela Petrobras por meio do Guia de Quantificação de Carbono dos Projetos Socioambientais. Foram alocadas 100 parcelas de 25 por 4, de 100 metros quadrados cada, onde os indivíduos arbustivos e arbóreos acima de 60 centímetros foram identificados e tiveram suas circunferências e alturas medidas entre os anos de 2019 e 2021. Para os plantios realizados na fase 1 do Projeto Guapiaçu, entre os anos de 2013 e 2015, os valores dos parâmetros avaliados se mantiveram na mesma média de um ano para outro, com exceção do parâmetro indivíduos oocóricos, que apresentou aumento no seu percentual, o que mostra a substituição de espécies, sobretudo aquelas atrativas da fauna, que são indicadores-chave no sucesso da restauração. Esse plantio atingiu o conceito máximo, sendo considerado adequado de acordo com a metodologia aplicada. Já para as áreas implantadas na fase 2 do Projeto, entre os anos de 2017 e 2019, houve significativo aumento nos valores dos parâmetros avaliados. Porém, devido ao plantio ser ainda muito jovem, apresenta situação mínima para o seu desenvolvimento, necessitando realizar ainda intervenções de manutenção até que se obtenha o crescimento adequado das mudas, principalmente para promover a mudança no parâmetro cobertura de copa, o aumento do seu percentual, e infestação de gramínea, com a diminuição do seu percentual. Em relação ao indicador de funcionamento do ecossistema, o acúmulo de biomassa e o estoque de carbono também apresentaram significativa mudança nos seus valores ao longo dos anos avaliados para as áreas implantadas na fase 1 e 2 do projeto. O mesmo serve para o carbono sequestrado da atmosfera, o que mostra o elemento carbono como um indicador do alto potencial de sustentabilidade futura das áreas em processo de restauração. Com isso, conclui-se que a área restaurada na fase 1 do projeto Guapiaçu alcançou nota máxima e o plantio foi considerado adequado. Já a área restaurada na fase 2, por ser um plantio ainda muito jovem, apresentou nota mínima, necessitando ainda de intervenção de manejo. Os parâmetros analisados mostraram que houve incremento positivo para os indicadores de estrutura, composição e funcionamento do ecossistema. As ações da restauração ecológica foram conduzidas de forma correta e mostraram-se eficientes ao desenvolvimento pleno dos plantios. Assim, é possível garantir a perpetuidade dos processos e funções ecológicas no ecossistema e informação, garantindo a sustentabilidade das áreas em processo de restauração. Obrigada, deixo aqui o meu contato e as redes de comunicação do projeto Guapiaçu e da Régua. Obrigado. Obrigada.